Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Kerbal Space Program 2 aqui no canal do Aki, a mais prazer de ter vocês convido. Galera, o jogo vai ser lançado, salvo engano, agora em fevereiro, dá uma olhadinha aí, eu vou deixar o link na descrição, vale muito a pena, provavelmente a maior parte de vocês conhecem Kerbal. Eu confesso que sou um amante do jogo, apesar de nunca ter trazido o Kerbal Space 1 aqui pra vocês, até porque eu nunca parei pra realmente aprender o jogo. E finalmente, galera, eu parei pra aprender o jogo e estou trazendo o Kerbal Space Program 2 aqui pra vocês. Vem comigo pra Jogatina, porque tá imperdível. Galera, antes de mais nada, eu pedi pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. E não se esquece de dar uma olhadinha no meu canal de programação, o link também está aí na descrição, tá? Aqui no canal tem um monte de conteúdo sobre programação, se você quer dar seus primeiros passos, se você já é um cara mais avançado, cara, tem tudo lá. Muito conteúdo bacana mesmo, que você não encontra em qualquer lugar aí, pra ser muito sincero. Lembrando que eu sou doutor em cesta computação, então o mínimo é dizer que eu sei do que eu estou falando aqui, tá, pessoal? E pra você que realmente quer entrar nesse mundo, eu em breve vou soltar uma semana full stack aqui, onde eu vou te ensinar a construir uma aplicação completa, uma plataforma social, um clone do Twitter, pessoal. Nós vamos construir do zero, total zero. Abrindo as primeiras linhas de código, construindo tudo. Vai ser muito insano, tá certo? Agora, pra você que quer se tornar o meu aluno e realmente embarcar aí no mundo da programação de forma profissional, dá uma olhada no meu curso Zero Programador, eu vou deixar o link aí também na descrição. Nesse momento as matrículas estão encerradas, mas você pode entrar na lista de espera e assim que as matrículas abrirem, provavelmente no final da semana da Masterclass eu vou abrir uma turma, tudo bem? Então você vai conseguir se inscrever e se tornar meu aluno. Nesse curso aqui nós reunimos toda a parte teórica com aquela parte mais prática, parte frameworks e outras coisas aí que o mercado de trabalho realmente precisa que você saiba pra trabalhar de forma profissional, tudo bem? Dá uma olhadinha, vale muito a pena. Não é um curso comum, não é um curso onde eu vou simplesmente entregar as aulas e acabou. Não, você vai ter a minha mentoria de perto e vai ter acesso a mim pra tirar todas as suas dúvidas no decorrer do curso. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá! Hora de começarmos nosso jogo e explodirmos alguns Kerbos provavelmente, mas é a vida, né? Essa é a vida de Kerbos Space Program. Vamos iniciar uma nova campanha, eu vou deixar aqui no modo de exploração mesmo, acho que eu prefiro ao invés do sandbox. Vamos, normal, vamos deixar o nome da campanha como padrão, vamos deixar aqui como série, canal. Pronto, ok? Vamos deixar isso aqui, o nome da campanha. O nome da agência, vamos deixar a agência espacial Kerbos mesmo, eu gosto desse nome. E aqui como cores padrões, eu vou mudar um pouquinho a cor base, pessoal. Eu vou colocar esse azul aqui, um pouquinho mais roxo, um pouquinho mais roxo. E o realçar aqui, eu vou colocar ele mais um amarelo bem realçado aqui, tá certo? A bandeirinha eu vou deixar o clássico aqui do Kerbos Space Program e vamos começar nossa campanha. Vamos lá, vamos lá. Eu quero deixar o trailer pra vocês verem, é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu, eu acho que foi a única coisa de orientação film. Hold on, slides, uh, somewhere. Ahem. Um, welcome to your first day running the Kerbos Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created... several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard. Okay, guys. So, the thing is the following, we are here with the Kerbos Space Space Station, right? And in the Kerbos Space Station, what we want is to launch them, basically. Kerbos Space Prime, guys. If you've landed here in the world of games and really don't know this game, let me explain quickly. We have the Kerbos. As people here in our game are called Kerbos, all right? We live here in Kerbin. If not, it's the name of the Earth, the planet Earth here would be Kerbin, all right? It's where the Kerbos live. Now, look at all. We have here points of science. And to play in the campaign, it means to achieve science enough to get... Let me go here, just... Where is the center of the training here? Center of P&D. To play in the campaign, just to block our science here, guys. And there's a lot of things here for us to block us, right? Inclusive, later, later, you're going to block other levels, once you're already with big ones, to launch to Earth, all right? This requires many points of science. So, for now, let's focus here for us to block things here, all right? So, let's take care of this. Let's go here for us to build our first rocket, but it's not much. It's basically for us to get out of the ground, basically, right, guys? So, let's go back here and let's go here now to control of mission. How do we get science, guys? Let's go. Cumprindo missions... No first game, there was money. Here, here, there's no way there's so much money. In fact, I don't see any mechanics of money. It's all based on science. So, you get science. Cumprindo missões e também fazendo alguns tipos de relatório, pessoal. Alguns relatórios que você consegue entregar via estações. Eu acho que meu jogo travou. Deixa eu ver o que aconteceu. Ok, pessoal. Por algum motivo tinha dado problema. Eu não sei exatamente por quê, mas tá tudo bem. Olha só. Então, vamos pegar nossa primeira missão aqui. Lembrando que o jogo tá em Early Access, tá, pessoal? Se você clicar aí agora, nesse momento, você vai ver que o jogo tá em Early Access. Ele ainda vai ser lançado. Então, é importante dizer que justamente bugs são esperados aqui mesmo. Então, vamos clicar aqui em lance um foguete. Ao fazer isso aqui, nós vamos ganhar 25 de recompensa. Tá vendo, pessoal? Vamos rastrear essa missão aqui. Vamos pegar as instruções. Deixa eu clicar em tudo aqui pra gente simplesmente pegar ela. Perfeito. Legal. Pegamos essa missão. E a ideia é lançar um foguete. E, salvo engano, pessoal, eu não preciso ir muito longe. Eu preciso ir acima de 10 mil ou 20 mil. Confesso que eu não tenho absoluta certeza agora. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos justamente construir um veículo agora lá no prédio de montagem de veículo pra lançar o nosso primeiro foguete. Olha só que legal. Deixa eu continuar isso aqui pra tentar não dar aquele problema de novo. Eu, sinceramente, acho que dá problema quando a gente não fecha essa paginazinha aqui da page. Ok. Perfeito. E agora, pessoal, olha só. Vamos montar o nosso primeiro foguete aqui. E o que que tem no foguete, pessoal? É o seguinte. Presta atenção. Vamos, primeiramente, colocar a cápsula aqui onde um piloto vai ficar no nosso foguete. Então, tá aí a nossa cápsula do piloto aqui, tá certo? Então, tá ele colocado aqui. Por algum motivo, eu não consigo arrastar ele. Legal. Então, tá aí. Segundo, vamos colocar aqui também, pessoal, algum tipo de combustível. Nesse momento, nós temos acesso aqui a alguns combustíveis, tá? Alguns tanques de combustíveis que é o FL-T200 e o FL-T100. Vamos pegar o FL-T200 aqui pra garantir que nós vamos conseguir sair da atmosfera da maneira que nós vamos precisar, tá? Eu tenho um acoplador aqui. Na verdade, eu quero um acoplador. Esse acoplador, pessoal, ele é justamente pra permitir separar o pedaço do foguete das outras coisas, tá? Então, por isso que eu coloco esse acoplador aqui, olha só. Então, acoplador colocado. Vamos pegar agora o tanque de combustível. Tanque de combustível colocado. Vamos colocar agora o nosso propulsor aqui, né? É o suível que nós vamos colocar. Vamos colocar ele aqui. Perfeito. Perfeito, colocado aqui. Vamos colocar agora também um paraquedas lá em cima pra quando a gente for descer pro chão o negócio não espatifar, né? Por algum motivo, eu não peguei as cores corretas aqui. Mas tudo bem. Depois, qualquer coisa, a gente configura isso. Legal. E agora, pessoal, nós temos que configurar isso aqui em estágios. Porque, repara, a primeira coisa que vai ser ativa aqui é o propulsor. Até aqui tá tudo bem, tá? Aí, depois, nós queremos justamente jogar esse cara fora. Pra fazer isso, deixa eu criar aqui mais um estágio. Vamos colocar o paraquedas lá em cima. Ok. Então, agora, pessoal, no primeiro estágio, nós vamos lançar. Nós vamos ativar isso aqui. No segundo estágio, nós vamos tirar esse cara aqui fora, tá certo? Todo o resto aqui nós vamos jogar fora. Nós vamos desacoplar toda essa parte aqui pra fora. E no último estágio, nós vamos ativar o nosso paraquedas. É basicamente isso que eu quero. Tem como, salvo engano, se eu vier... Não aqui que eu quero, eu quero aqui. Se eu vier em cápsula, M1, eu conseguiria escolher quem vem como piloto? Confesso. Eu tenho quase certeza que tem aqui. Eu acho que é gerenciador de Kerbal. É, exatamente. Então, aqui, eu consigo escolher quem é que vai pilotar a nossa nave, né? Vamos escolher o Bob mesmo, por que não? Certo? Why not? Vai dar certo. Confia, Bob. Nunca deu errado, tá certo? Vamos lançar esse foguete aqui que eu acho que vai dar bom, pessoal. Vamos para a parte de lançamento. Então, aqui no lançamento, vamos lá. Aqui estão alguns indicadores, perfeito? Deixa eu clicar em OK aqui em tudo para que ele passe aqui para frente. Essa tela aqui do Kerbal Space, ela pode assustar um pouquinho, pessoal. Mas ela é bem simples. Conforme a gente for utilizando coisas aqui, eu vou contando para vocês. Mas, nesse momento, nós estamos apontados para o norte. Por isso que essa bolinha aqui, ela está toda azul. Você vai reparar que, se eu movimentar esse cara aqui, agora não tem como mostrar para vocês, uma parte da bolinha, ela fica marrom. E o marrom significa a terra, tudo bem? Apontando para a terra, apontando para o chão. Quando está tudo em azul assim, significa apontando para cima, apontando para fora da terra. Basicamente isso, tá certo? Ok. Vamos colocar aqui e vamos iniciar a nossa contagem e torcer para que a gente não exploda nada aqui, já na nossa primeira viagem. Outra coisa importante, pessoal, bem aqui eu tenho a quantidade de combustível que tem nessa parte, nesse estágio que a gente chama de estágio. Tem 880 de delta V aqui, que é a quantidade de combustível. Repara que está gastando combustível agora. Quando o combustível for todo gasto, eu vou justamente desacoplar, jogar essa parte fora. Repara, vamos desacoplar ela agora. Pronto. Desacoplamos e ficamos aqui somente com a parte aqui do nosso paraquedas. E se vocês repararem, ok? Nós já cumprimos a missão, que é maravilhoso. Outra coisa que eu quero fazer é justamente pedir para a tripulação, deixa eu vir aqui na cápsula, na M1, e vamos pedir aqui para a nossa tripulação observar. Quero que ele faça uma observação aqui. Então, eu criei um relatório de ciência, esse relatório de ciência me deu 4 pontos de ciência. Todos os pontos de ciência aqui nesse início valem a pena, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é a primeira coisa. Eu vou apertar M aqui para vocês verem o mapinha. Esse mapa aqui externo, ele mostra a trajetória que a nossa nave está fazendo. E esse pontozinho aqui é o ponto mais alto que a nossa nave vai atingir. É chamado de Apoastro, tudo bem? Então, isso aqui é o ponto mais alto e aqui é o ponto onde nós vamos atingir Kerbin, tá certo? Onde nós vamos voltar para a Terra. Então, isso aqui é bem interessante, bem importante de eu mostrar para vocês. Deixa eu dar ok nisso aqui tudo, vamos voltar para cá. Repara, nossa superfície agora, nós estamos acelerando, mas estamos acelerando para baixo, tá vendo? Nós vamos começar a descer agora, pessoal. O que é bem interessante, olha só. Vamos começar a descer. Deixa eu aumentar a velocidade. São uns 24 mil metros. Pera, pera, pera. Aqui eu gostaria... Eu gostaria de fazer mais uma observação aqui, que eu acho que dá diferente em 20 metros. Quero mais uma observação, tá? Ok? Observação feita. Ah, não fez diferença. Já está concluído o coisa, né? Ok? Eu poderia transmitir isso aqui, mas sinceramente não faz diferença transmitir isso ou não. Isso aqui é um relatório que a tripulação fez do que ele está vendo, do que qual que é a... Basicamente a visão dele mesmo. E isso aqui ele vai levar para casa, né? Então nós estamos descendo aqui rapidamente, né? Repara, 311 aqui de metros por segundo. Nós já estamos a 15 mil pés. 15 mil metros, na verdade. 14. Nós vamos esperar mais ou menos ali 5 mil metros para abrir os paraquedas. 3 mil metros já é o suficiente, mas entre 10 e 1 mil metros é o ideal, tá? Se você fizer fora desse intervalo, você pode ir de duas, uma. Ou perder o paraquedas, ou você pode... Ou você vai estourar a nave no chão, né? Nós estamos chegando aqui a 7 mil metros, 6 mil metros. Vou deixar um pouco mais, vou deixar uns 3 mil metros menos, porque senão vai demorar muito para a gente atingir o chão, tá pessoal? Então aqui vamos para 3 mil metros, ok? Vamos abrir o paraquedas. Abrimos o paraquedas, olha só. Paraquedas aberto lá. Quando chegar a mil metros, ele vai abrir de verdade. Aqui ele só está preparado, tá pessoal? Preparado aqui. Mil metros, ele vai ativar. Essa é a configuração padrão do paraquedas, ok? Ativo com sucesso. Agora nós temos alguns metros aqui para chegar no chão. Vamos aumentar a velocidade. Como nós não movimentamos a cápsula para ponto nenhum, né? Então nós não temos que nos preocupar com o lugar que nós vamos pousar, tudo bem? Vamos chegar aqui. Não tenho absoluta certeza se tem alguma coisa que a gente possa fazer para obter mais dados aqui. Eu acho que aqui embaixo dá para fazer, porque eu registrei a atmosfera, mas eu não registrei aqui a nossa estação. Então eu cheguei na nossa estação. Concluímos aqui. Deixa eu fazer uma observação. Provavelmente vai me dar um pouquinho de pontos. Tenho oito pontos com isso aqui. Legal. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente clicar aqui agora em recuperar. Cadê? Recuperar a nave. Vamos recuperar a nave. Dessa forma, nós vamos ter... Eu destruí a nave? Ah, está zoando que eu destruí a nave. Poxa, mas a nave eu aterrizi... What? Pelo menos eu recuperei a tripulação. Eu não sei por que eu destruí a nave. Eu não destruí a nave. What? Ok, então, né? Tá bom. Ok. Vamos terminar aqui. Legal. E se nós vermos aqui agora, pessoal, nós temos oito pontos, mas se nós formos lá na missão, nós podemos concluir aquela missão. Olha só. Vamos aqui em lança-foguente. Vamos enviar esses relatórios aqui. Vamos continuar e realmente pegar essa ciência aqui para a gente, tá? Obrigado, ciência. Pegamos isso aqui. E agora, pessoal, nós temos que ir para fora da atmosfera. Isso é um pouquinho mais complicado. Nós temos que ter uma altitude superior a 70 mil metros, tá? Então, vamos rastrear essa missão. Eu poderia ver as instruções dela aqui, mas não precisa nesse momento. Vamos voltar lá agora para o PMV, que é onde nós vamos construir o nosso... Ah, não. Na verdade, eu tenho que ir para o Centro de Desenvolvimento mesmo, porque sem um pouco de pesquisa aqui, nós não vamos conseguir fazer muita coisa, tá, pessoal? Vamos lá para o... Pesquisa de Desenvolvimento. Vamos voltar para cá. Na pesquisa de desenvolvimento, vamos pegar o lançador leve. Nós vamos pegar mais algumas coisas aqui que são pontos cruciais para a gente conseguir, de fato, lançar nosso foguete a 70 mil metros, tá certo? Legal. Vamos pegar isso aqui. Eu poderia escolher outras coisas aqui, mas eu realmente... Ah, eu posso pegar um booster... É, vamos pegar um combustível sólido aqui também, que vai me ajudar já imediato nesse ponto aqui. Legal. Feito isso, pessoal, vamos agora, de fato, para o prédio de montagem de veículo. E vamos montar o nosso foguete que vai sair da atmosfera. E ele é bem parecido, olha só. Vamos colocar aqui a cápsula de comando. Legal. Vamos colocar aqui um combustível para essa cápsula. Perfeito. Combustível colocado. Na verdade, seria interessante colocar um desacopulador aqui. Perfeito. Aí vamos colocar o combustível aqui agora. Maravilhoso. E nesse combustível, pessoal, eu vou colocar aqui esse cara que é um desacopulador radial. Por quê, pessoal? Eu vou até ativar aqui, em quatro posições. Vamos colocar quatro desses caras, um do lado do outro. Perfeito. E juntamente com esse cara, eu quero... Ah, antes de mais nada, deixa eu colocar esse cara aqui embaixo. Perfeito. E agora, junto com esse cara aqui, eu quero colocar esse booster de combustível sólido aqui. Tá? Também em quatro posições. Legal. E daí eu vou espelhar e vou conseguir ativar todo mundo aqui. Tá? Perfeito. Ativados com sucesso. Vamos colocar um narizinho aqui pra ele. Se eu não me engano, tá aqui na aerodinâmica. Vamos colocar esse narizinho aqui. Perfeito. Maravilhoso. E deixa eu ajustar tudo aqui agora. No primeiro ponto, eu quero ativar você e você. Então, vocês dois têm que ser ativos aqui no início. Depois, nós vamos simplesmente tirar esse cara aqui. E por último, nós vamos desacoplar esse cara aqui. Faltou o paraquedas, né? Ainda bem que eu olhei aqui. Faltou o paraquedas, pessoal. Vamos colocar o paraquedas aqui, porque senão nós não vamos recuperar nosso canto. No primeiro ponto, tudo bem? Então, isso aqui, estou com os estágios. São quatro estágios. No primeiro estágio, os quatro caras vão ativar automaticamente. Tá vendo, pessoal? Tá? No segundo estágio, nós vamos desacoplar todos esses caras aqui. No terceiro estágio, nós vamos desacoplar o nosso tanque principal aqui. Existem pontos... Deixa eu até ver se dá pra gente olhar aqui. Na verdade, aqui eu estou vendo combustível aqui. Aqui eu não consigo ver o combustível. Aqui dá pra ver todo o combustível, né? Mas não dá pra ver de cada um. Ah, pronto. Aqui. Você tem 2.81 toneladas, você tem 1.6. Na verdade, o de 1.6, então, vai queimar mais rápido que esse 2.8. Interessante. Ok. Perfeito. Ok. Vamos lançar isso aqui e torcer pra dar certo, pessoal. Mas antes, vamos dar aquele velho save da game aqui só por garantia, né? Garantia, pessoal. Vamos garantir. Não custa nada. Pronto. Antes de matar um Kerbon, faça um save the game. Vamos lá. Olha só nosso... Nosso foguete que bonitão. Tá certo? Isso aqui é mais do que o suficiente pra gente sair da atmosfera, pessoal. Por ser muito sincero. Ok. Vamos iniciar. Contagem. Ok, ok. Let's go. Ok. Beleza. Ok. Lançado. Olha só. Tá queimando aqui igualzinho, tá vendo, pessoal? Queimando aqui igualzinho. Esses caras aqui poderiam estar tudo no estágio 2. Tranquilamente. Não teríamos problema. Mas por enquanto, vamos sair do planeta aqui. Eu poderia mover um pouquinho o meu foguete pra tentar orbitar a Terra nesse momento. Mas eu não teria força pra voltar. Então não é uma boa ideia. Uh. Queimando coisas ali. Vou soltar até aqui. Perfeito. Vamos soltar esses caras. Já deveria ter soltado. Nós podemos soltar até mesmo o próximo coisa. Perfeito. Soltado com sucesso. E agora nós vamos ultrapassar aqui provavelmente os 70 mil metros. Tá certo? Vamos lá. Vamos que vamos, pessoal. Deixa eu inclusive aumentar aqui a velocidade. Ok. Atmosfera ultrapassada. Nesse momento aqui nós podemos vir justamente na cápsula aqui e mandar fazer uma observação. Nós vamos fazer uma observação pra fora da atmosfera. Portanto, 24 pontos de ciência aqui. Maravilhoso, né, pessoal? Ok, ok, ok. Vamos olhar. Olha, 90 mil metros de altura. Uau. Agora nós vamos bem alto. Olha só. Estamos indo bem alto, tá? Inclusive estamos vendo a Lua lá do outro lado. Tá vendo, pessoal? Aquilo ali é a Lua, tá? Maravilhoso, né? Fora da atmosfera. Chegamos aqui a 110 mil metros. 113, 114. Então, vamos embora. Estamos indo embora. Deixa eu aumentar aqui a velocidade, porque senão isso aqui vai demorar demais pra gente chegar até no mapa ápice lá. Perfeito. Por enquanto, nós não estamos preocupados em momento nenhum, né? Em, de fato, fazer uma órbita na Terra. A gente só queria sair da atmosfera. Olha só. Cheguei até o ponto mais alto, agora nós vamos começar a descer, ó. A velocidade vai começar a diminuir, nós vamos começar a descer, né? São 254. Eu sinceramente acho que aqui, se eu pedisse pra o pessoal relatar alguma coisa, seria o mesmo relatório? Não. Seria mais, né? Observação de tripulação na órbita alta. Nós fizemos na órbita baixa e na órbita alta agora. Legal. Então, só isso aqui já me deu 64 pontos de ciência. 72 pontos de ciência, né? 24 mais 40 não dá 72. Eu não sei exatamente o que ele me deu, 72. Tudo bem. Eu vou transmitir isso aqui. Eu espero recuperar lá de alguma forma, tá? Legal. Deixa eu ver aqui. Estamos na órbita alta. Perfeito. E daqui a pouco nós vamos voltar. Vamos aumentar a velocidade pra gente voltar o mais rápido possível. Tem uma outra maneira de fazer isso aqui, pessoal, que é o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu posso clicar aqui, ó. E colocar a distorção temporal até o ponto. Então, nós vamos rapidamente voltar pra aquele ponto. Até chegar lá. Ok? Perfeito. Chegamos aqui. Daria pra fazer até mais. Distorção temporal até esse ponto. Perfeito. Assim, nós vamos rapidamente pra aquele ponto. Só 40 mil metros, 30 mil metros. Agora nós vamos sofrer aqui um pouquinho. Talvez eu torre o meu Kerbal. Meu Kerbal tá torrando aqui. Tomara que ele não exploda. Já começamos a levar um pouco de dano aqui. Mas ultrapassamos a atmosfera. Então, não chegamos a queimar o Bob, né? O Bob, ele ainda vai existir. Vamos mais ou menos em 3 mil metros ali, justamente, soltar o paraquedas. Opa, opa. Paraquedas, calma. Perfeito. Ufa. Eu tinha apertado aqui pra ele sair. O paraquedas não tinha saído. Eu pensei que a gente ia destruir o Bob. Legal. Vamos fazer um crash aqui em algum lugar. Longe da... Da nossa... Atmosfera. Olha o Bob olhando lá de dentro, pessoal. Olha lá. Olha o Bob falando. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Muito bom. Muito bom. Ops. Eu cliquei ali sem querer. Ali pra fazer rastecaamento das minhas naves e tudo mais. Mas, aparentemente, vamos conseguir retornar o Bob pra casa, né? Vamos aumentar a velocidade aqui pra gente descer mais rapidinho. Vamos... Para um pouquinho. Acho que o Bob já não vai ser destruído dessa forma, né? Acho que tá ok. Legal. Descemos com o Bob. Lugar recuperável. Vamos, inclusive, mandar ele sair. Saiu da nave. Ok. Vamos agora fazer uma observação. Olha só. Faz uma observação daí, porque provavelmente isso aqui vai nos dar um pouco de ciência, certo? Não? Ok. Bob, volta pra cá. Volta. Volta pra lá, por favor. Embarca aí. Perfeito. E agora faz a observação. Acho que aqui talvez a gente ganhe pontos, porque eu vou observar a planície, né? Qualquer lugar diferente, pessoal, que a gente não tenha observado ainda, a gente pode conseguir a ciência, tá vendo? Só que aqui quatro pontos, porque não vale muito, né? Alguém já fez isso aqui antes, então não vale tanto assim. Legal. Vamos agora recuperar a nossa nave. Recuperar isso aqui. Recuperando a nave. Por que que a nave foi destruída? What? A nave... What? A nave não foi destruída. Ah, não. Os pedaços da nave. Não? Tá certo. Ok, ok, ok. Não, de fato. Tudo bem. Tudo bem. As partes da nave aqui foram destruídas e depois a gente recuperou a nave. Agora eu entendi isso aqui, pessoal. Agora eu entendi. Tá certo? Beleza. Bob voltou pra casa. Seja bem-vindo, Bob. Vamos lá entregar a nossa missãozinha. Concluímos mais uma missão. Vamos enviar isso aqui. Continua aí o nosso relatório. Perfeito. Então ganhamos mais 50 pontos aqui de ciência. Obrigado, ciência. E agora nós temos um orbital carbine ou teste de flutuação. As duas coisas nós precisamos, né? Teste de flutuação, o que que ele faz? Bom, galera, quer saber? Nós vamos fazer isso aqui no próximo episódio, pessoal. Até porque eu tenho 134 pontos de ciência aqui e nós precisamos descobrir no que nós vamos gastar isso. Gostaram de Carver Space Program? Cara, é um jogo fantástico. Tem muita coisa pra fazer. Dá pra lançar sondas espaciais. Dá pra lançar depois satélites. Dá pra fazer bases lunares. Base em outros planetas. É muito interessante. De verdade. Esse jogo aqui é insano, pessoal. Mais que um prazer ter vocês comigo. Se gostaram, deixem aí nos comentários pedindo por mais episódios que eu vou trazer mais coisas aqui pra vocês. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.